Música A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura casos de intolerância religiosa, aprovou nesta terça-feira o relatório final apresentado pelo relator deputado Atila Nunes. Com mais de 150 páginas, o documento traz uma série de recomendações às Secretarias Estaduais de Polícia Civil e Militar, de Direitos Humanos, Educação e Cultura. No relatório, os deputados sugerem cursos e treinamentos para atendimento às pessoas vítimas de violência e preconceito religioso, bem como um programa de reconstrução de templos atacados e iniciativas educacionais de conscientização, além de exposições de arte da cultura afro-brasileira. Acho que nós demos alguns passos à frente na condução desse problema, não só recomendando que as forças de segurança sejam sensibilizadas em todos os currículos para tratar desse tema, sensibilizando que o governo do Estado estabeleça na formação do quadro dos servidores exatamente esse olhar atento na razão da intolerância. Nós estamos muito preocupados porque as pessoas que professam a religião de matriz africana, via de regra, o lugar onde elas moram é também o lugar onde acontece o templo das suas oferendas. E elas são expulsas, elas têm os seus templos depredados. Então é importante que a Secretaria de Desenvolvimento Social garanta um aluguel social e que essas pessoas sejam inseridas também no programa de proteção à vítima e à testemunha. A reunião marcou o fim dos trabalhos da CPI, ao mesmo tempo em que abriu portas para avançar no tema, segundo a deputada Mônica Francisco. Para ela, o preconceito é mais um braço do racismo religioso, um fenômeno nacional que estrutura as relações sociais e precisa ser combatido. O Rio de Janeiro é um Estado com uma vocação nacional e internacional, então ele nos auxilia a entender esses fenômenos. É uma amostra. O Rio de Janeiro, como laboratório do capital e de diversas experiências, neocoloniais, ele acaba sendo de uma importância muito grande para entender o processo de sobreposição de opressões e a gente precisa ter muita sensibilidade para trazer esses temas e tocá-los de maneira responsável. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, agradeceu a participação de todos e destacou a importância do relatório para nortear a continuidade dos trabalhos no Estado. Segundo ela, o relatório só deve ser votado no plenário da Casa no início do ano que vem, quando o grupo também pretende realizar uma audiência pública para entregar o documento às autoridades e dar visibilidade às conclusões. Nós colocamos a importância de uma articulação entre o disco e denúncia e a polícia civil para criar um protocolo de atendimento às notícias que chegarem ao disco e denúncia. Nós colocamos a necessidade do Instituto de Segurança Pública promover a coleta dos dados e a divulgação anual dos registros de ocorrência que tratam da questão do racismo religioso. Nós alertamos a necessidade dos órgãos de perseguição penal, seja a polícia civil ou o Ministério Público, que na análise, seja da investigação ou da denúncia, avaliem as indicações que surgiram em vários debates travados na CPI dos líderes religiosos que diretamente incitam os seus comandados, as pessoas que frequentam a sua religião, o seu templo, a essa prática de um delito de violência religiosa. Nós colocamos também a necessidade de que a área da cultura, da educação e da ciência e tecnologia trabalhe internamente nos seus currículos esse tema da intolerância religiosa.